Tchau Que mais as capas, é caralho! É que o mais das capas, é caralho! És grande irmão! Vou mandar um clipe para a boca! Balanço irmão, olha os balançoes aqui! We're mermos! A Bíblia, o que você fez? Dode, dode! Dode, o que você fez? Não, querai! Foda! Sim, você está! É um horário. Você é um horário? Não, não, não! Mas eu não gosto de ser. Não, não, não. Não, não, não! Não! Flávia Seu 17 Seu 17 Coloca Vizinho Seu 17 Seu 17 Ele O que é isso? o outro oh o outro O que é isso? Vamos lá... O que é isso? E aí, é isso que eu não tenho. Eu não tô aqui, Búje. Não, não, não... Não, não, não... Segura o outro. NOOOOOO Segura o outro. Não, 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 não... Agora boa tarde. Eu sou o gordo e vou-me comer à buracã. Calma, vou levar à coroa! Qual coroa, cara? O gordo é gay! O gordo vai chegar mesmo! Você vai dar alto, cara! Vai chamar a polícia, velho! Força, gordo! É o gordo! É o gordo! Caralho! Que puto! Caralho! 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 Obrigado por levar! O peixe cheirava melhor! Caralho! É para ter escala melhor! É para ter escala melhor! Boa tarde! Já lá vai há algum tempo! É verdade! Por fim, regressamos! E nos cegos temos que venha aqui! Lembro-me disto, aqui, da ave, a ave era linda, era limpia na altura, não tinha bolinhas, a ave superfície, a ave veio de uma forma mais uniforme, não se limitava a ser assim. Esta menina, esta menina, depois partiu-se, não há dúvida, tomada engraçada. Antes havia milhares, ainda comia alguns, agora não há nada, não há nada. E aí, está bem aí, não há nada. É lá o homem, é lá o homem. Anda rápido! Estou a virar para lá. Olá, eu sou o menino, futuro membro do Esplomada e voado para a segunda vez. Estou a virar para lá, não há nada. Caralho! É para, este calmo, não há nada. Aí acaba, espera para o homem, para andar mais no beco. É para, caralho, estivago! Bora! Está bem aí, não há nada. Está bem aí, não há nada. É lá o homem, está lá o homem. Anda rápido a morir! Ah, caralho! Só por este lado! E vem ali o homem a dar a vica dentro. Porra! Porra! E agora eu posso subir! Por ali! E ali vem um homem. Um homem. É muito melhor ver se fodeu o homem. Porra! 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 Olha o gajo! Porra! 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 E o homem continua, caralho! Porra! 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 Para o irmão! Faz para alguém com a bracha para lá! Porra! Como é? Nós, uma cena só aqui a lembrar. Vejam! Ah! Mas vai para o irmão! Faz ela para o irmão... Faz tudo o que é! Foi eu que saltei! Foi eu! Onde é? Foi um barbinho! É bonitinho! É bonitinho! Exatamente! Se eu lhe duas ou três vezes, eu quero ter uma luta! Não puxou as orelhas, nunca mais faz isso! Ah, eu aprendi ele isso! Não acaba mais isso! Aqui onde eu estou? Mais um vídeo de pomada? Já começou isso? Já está, já está! Vamos aqui! Então Fileto, qual é a tua opinião sobre o aumento do preço do petróleo? O aumento do preço do petróleo? Acho mal! Fica de merda, meu! O que é isso? Caralho! O que é isso? Caralho! O que é isso? O que é isso? Agora... É um vídeo também! O que é isso? Eu subi ali, com uma pedra! Isso foi estúpido, caralho! A água tinha outra cor! Na altura era limpia! Tinha um aroma mais bonito! Boa tarde! Boa tarde! Por fim voltámos aqui! Por fim voltámos aqui! Um lugar engraçado! Divertido! Já vai lá! Um lugar engraçado! Tinha imensas memórias e tudo! Passei aqui! Olha! Estava ali no salto de pau e foi giro! A água era mais limpa na altura! Um ar mais limpo! Os peixes cheiravam melhor!